o que ele vai ver o que ele vai ver o que ele vai ver não, ele vai ver vou desviar do copo dele ah é? toma seu filho da mãe olha o esqueleto vai ver depois o pior do que ele vai ver aquele maldito esqueleto vai estar embaixo da água última ideia ele vai ficar do outro lado ali. Tum, 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 tum... Tum, 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 tum... Tum, 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 tum... masa... O ataque! Roma, seu estúpido esqueletoide! Há! Estúpidos Esqueletos,.. N 몰라-из-vos-vos-vos do momento, que eles não conseguem vencer para mim... Mas acho que eu... Nunca... Eu tô conseguindo dar em troca para os por... Pro, pro... Para os rodeões, por aqui. Não sei para quê. Ok, vamos matar este pocho, desculpa pochito Pochitos de Sr. Pelo Quer dizer, do Sr. Peloche Sr. Lerdo, do Sr. Tulio Mata a vaca Lach Bom, e pessoal, estamos de volta a outra vez De We are Scratch Super, 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 super 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 Uuuh, e um minuto Se não me engano, eles não vão acrescentar Porque eles não vão acrescentar Um minuto Meu Deus! Quanto demorei! Não demorei nem tanto pra matar aquele esqueleto de merda, velho! Que estranho, velho! Toda vez fica anoitecendo, às vezes! Ok, já tô dormindo, né? Dormi! Tá bom! Hora da caça! Hora da caça! Dois mil horas depois para ir caçar! O ovo! Não! O ovo sumiu, maldito! Mano, eu matei a família da vaca e só ficou sovã pequenininha aqui, ó! Foi mal! Não me julguem! Pelo amor de Deus! Não me julguem! Não me julguem, pelo amor de Deus! Não me julguem! Ok! Tô fazendo aqui um novo episódio! De coisa! Malditos comerciais, velho! Esses comerciais só ficam só passando! Passando! Opa! Agora eu matei outra família! Vamos correr pela vila, por causa que hoje eu vou colocar pausa e eu vou demorar um pouquinho para voltar, provavelmente! Ok? Ok! Então eu vou colocar pra pausa! Olha esse celdão, velho! Tá fazendo... Esse celdão! Pu... Pai! 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 Fico batendo, é o único jeito. 3.000 anos para voltar no jogo ST. Oh, meu Deus! Ui, veio, corre, 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 vem! Ui, veio de onde veio esse bicho, ui! Sai daqui, ui! Não, não, não! Ui, veio, de onde veio esse bicho? Ai, cadê minha espada? Ah, tá aqui minha comida, meus alimentos. Maldição, e onde veio esse monstro? Malditorinha, mano, eu morei demais, velho. Só vou ir tomar banho, tomar um café e não era pra esse bicho, ui, vagabundo. Verento, como? Maldito! Não, porque todo grito dele é horrível também. Ai. Verde, do céu, de onde vi esse monstro do nada, pareceu ser o do NASA. Entrei na minha casa, o nosso bicho tá aqui na minha casa, me invadindo ainda. É um bandido, é isso. Mesmo que é, velho. Os hotéis não são bandidos, são amigáveis conosco. Os hotéis não são bandidos, são amigáveis conosco. Os hotéis não são bandidos, são amigáveis conosco. Tá. Bem, gente, estamos jogando todas as vezes com... Inhas Crafts, de novo, que tava indo tomando banho, tomando um belo café. E do nada apareceu, do nada, esse banderman, do nada, velho. Ui, velho. As vezes não tem nem cavalo, tá? Eu acho que não tem cavalo nesse... Neste lugar, né? Só tem, eu acho que golem, é... Portal do Nedra, alguma coisa que pode ter por aqui. Tá, só deixa eu dar uma explorada por aqui. Deixa eu ver se eu posso gastar mais vacas, para eu conseguir fazer uma armadura de couro. Bem, este lugar, quando eu tô aqui, vai ser o outro lugar para eu minerar. Para se quiser eu minerar algumas coisas, tipo itens, algumas outras coisas que eu precisar fazer. Um porco de capacete de diamante, velho. Não sei porque os tiradores se podiam colocar uma espécie assim, né? Tipo, capacete de diamante no porco. Acho que é para se proteger contra... Uns ataques do... Do jogador que joga esse jogo. Eu acho que é, né? Mais porco, yes! Mais porco, yes! Puxo, 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 puxo! Já perdi tudo mais leve também, tudo por causa daquele maldito Enderman que parecia do nada. Bem, é... Provavelmente é... Eu tô longe da minha vila um pouco. Eu só quero só apenas ficar aqui um pouquinho para eu depois me lembrar onde fica a minha casa, né? Minha casa verdadeira, para eu não me esquecer, né? Que às vezes, se a gente tem que explorar pelo mundo do Minecraft, às vezes a gente pode nos perder. No... 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 Não ... Seja... Não sei o que é velho! Opa! Estou no barulho de algum mortonho eu que eu também estou por aqui velho! Tá, voltando pra casa, vamos nós. Merda! Corre, sebo nas canelas. Só o pé não ganhei muito pouca carne de porco. Mas não vou precisar também de beterraba também. Acho que eu vou criar uma espécie de cria de porco, de galinha só. Vou fazer cria de galinha só. Pelo menos apenas só uma cria de galinha nessa temporada, né? Olha, uma... Tá continuando. Bem, sabemos que no Minecraft existe três espécies de nubis. Tipo, homem, porco, zumbi, é... É zumbi e um monte de coisa. Só pelo amor de Deus, só espero que eu não perco minha casa. Minha casa única que eu encontrei. Ó, me lembrou desse lugar, me lembrou desse lugar. Ainda bem, velho. Assim eu perderia minha casa e assim demoraria um dia pra tentar... Uma hora pra tentar encontrar minha casa, velho. Não sei por que os aldeões estão saindo das suas vilas. Será que eles estão indo embora pra tentar encontrar outra vila? Outro lugar perfeito pra eles morarem? Alguma coisinha, não sei. Às vezes não dá nem nem fazer em troca com eles. Eu acho que tem que fazer em troca com eles só num outro... Num outro Minecraft. Bem, não sei se essa vila vai ser toda minha. Parece que essa vila tá meio que... Quase desértica, provavelmente. Não tem quase nenhum aldeão. Quase não tem mais nenhum aldeão por aqui. Olha só, só tem quase esse aldeão único. E tem alguns aldeões que estão indo pra água. E tem alguns aldeões que estão parados, paralisados. Algumas coisas estão andando. Tá, vou comer esse aqui, né? Às vezes eu tô morrendo de fome muito rápido. Mas será que é a skin do cocô? Eu acho que eles sentem muita fome. Será que é a skin do cocô? E eu acho que também vou precisar nada mais ou menos que... Vou precisar nada mais ou menos que fazer algumas coisinhas. Ok, deixa eu ver se esse corpo... Posso fazer uma... Posso fazer uma calça, né? Mas não dá de fazer a bota, velho. Tá. Agora quantas coisas que eu preciso pra fazer? Uma armadura. Tá, já tem uma calça. E só isso. Ok, deixa eu ver. Tem um peitoral, calça... E só isso que eu tenho. Só faltam mais duas coisinhas pra eu fazer. Tipo... Um capacete de couro. Só faltam mais uma coisa pra eu fazer. Um capacete de couro, só isso que eu posso fazer. Já tá anoitecendo, como sempre, né? E dormir, né? E também é um por último despedir desse episódio de hoje. Então pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam do like, não se esqueçam do canal. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo. Até mais gente. Até o próximo vídeo de... E as Cracks. Adeus!